Foi na sede da Junta de Freguesia de Boticas, no passado dia 16, que Ana Luísa Monteiro deu conhecer ao eleitorado, equipa que a acompanhará nesta corrida à Câmara Municipal de Boticas. Perante o auditório cheio, a candidata apresentou escolhidos para esta nova etapa às autárquicas no Conselho Botiquense. Sobre o lema agora as pessoas, a candidata reforçou os valores que anteriormente apresentou a quando da apresentação da sua candidatura em março. Bem, este projeto assenta em dois pilares fundamentais. O primeiro é sobre o crescimento, a economia e o emprego e o segundo são sobre as políticas sociais. Boticas tem nos últimos meses registrado um número muito elevado de despedimentos de pessoas que ficaram desempregadas. Por um lado, são necessárias medidas urgentes a nível das políticas sociais, nomeadamente apoios a essas famílias mais carenciadas, como por exemplo, apoios a nível do pagamento de alguns medicamentos. Outra é, estamos numa situação então complicada com filhos na escola, em que os pais estão desempregados e por isso temos que reforçar também neste momento, tanto a ação social escolar. Aquilo que se tem visto é, na maior parte das situações, esses casais, como não conseguem depois resolver as suas situações, acabam por emigrar e tem-se registrado um número de imigração maior que o normal. A Direito Vaz Pinto, o mandatário desta campanha, fala na diferença que esta candidatura trará ao município e aos eleitores, uma diferença que passará pela igualdade do povo de Boticas. A razão principal pela qual eu aceitei ser mandatário desta lista e desta candidatura prende-se essencialmente com a diferença que há na visão das pessoas e na visão do futuro aqui do Conselho de Boticas. Verificámos que ao longo destes anos tem havido um investimento um bocado inconsequente numa política mais ligada ao botão, quer ser, mas investimentos não rentáveis e a candidatura que eu represento diferencia-se essencialmente por uma aposta nas pessoas, nas suas ideias. Repara-se que não é tanto aquela questão de nós acharmos que os outros são maus e nós bons, muito longe disso. Essencialmente aqui o que se discute e o que se debate é uma diferença de ideias, uma diferença da forma como se veem as coisas, numa diferença da forma como se deve encarar o investimento público e da forma como as pessoas também devem ser tratadas. A primeira medida de força com a qual eu concordo e pela qual se luta aqui seriamente é sobre a ideia de igualdade, quer ser, esta candidatura não pode ser centrada na gente do Partido Socialista, tem que ser centrada em todas as pessoas, sejam elas que partido forem, que é justamente aquilo que nós criticamos que não tem sido feito ao longo destes anos. Eu não pertenço a nenhum partido, nunca pertenci, embora me assuma como uma pessoa de esquerda, pronto, e aceitei este desafio de uma parte porque acredito neste projeto, de outra parte porque também é minha irmã e sei que a minha irmã é uma pessoa séria, pronto, e sei que apesar de tudo gosta muito de boticas e vai fazer tudo para melhorar a botica. Viu aqui a ideia do Partido Socialista que é um bocado mudar a situação que está atualmente no Conselho, portanto, é um projeto, portanto, sou candidato à Assembleia, a ideia é manter as coisas a funcionar de uma maneira correta, ter alguma intervenção em tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui do Conselho, tratar as pessoas por igual, melhorar a qualidade e a qualidade de vida de toda a gente. Esta vila e este Conselho precisa de crescer economicamente e não há emprego, cada vez há menos emprego, os jovens, muitos deles querem cá ficar, mas não têm também incentivos para cá ficar, nem condições para criar os próprios empregos e por isso temos uma série de medidas justamente para fomentar um pouco esse investimento e no nosso Conselho. Defendemos, por exemplo, a criação do Núcleo Incubador de Empresas no Parque Industrial, que está às moscas, não tem qualquer empresa a funcionar lá e por isso a criação do Núcleo Incubador de Empresas é muito importante lá. Defendemos a criação de um programa que troca, no fundo, é uma troca de incentivos por parte do município, ou seja, quantos mais postos de trabalho criarem, mais apoios ou incentivos têm por parte do município, como por exemplo, cedência de terrenos ou de edifícios da Câmara a um preço simbólico, a redução da carga fiscal, aquela que depende do município, a via verde para a economia no Conselho, ou seja, agilizar todos os processos. Os processos normalmente demoram muito tempo a serem tratados e neste momento não há esse tempo necessário. É urgente que as pessoas fiquem cá, é urgente que as pessoas voltem cá e se nós tivermos uma série de incentivos para que elas voltem, então poderemos recuperar algumas pessoas aqui no Conselho. E também a promoção dos nossos produtos, dos nossos produtos locais, é importante, porque temos produtos como mais ninguém tem e é justamente naquilo que nós temos e que os outros não têm que devemos apostar, a nossa batata, o nosso fumeiro, que são ótimos e que já têm a fama e por isso neste momento precisam de um pouco de incentivo. Abílio Pereira, variador candidato à autarquia, numa medida inovadora, garante que será variador na Câmara Municipal a custo zero. Olha, eu, como devem saber, sou o candidato em número 2 à Câmara Municipal, O projeto foi apresentado pela candidata à Câmara, pela Ana Luísa, projeto com o qual eu estou totalmente solidário e aproveito esta oportunidade para dizer que se ganharmos as eleições eu serei vereador a tempo inteiro e a autarquia não terá comigo qualquer despesa porque eu exercerei funções a tempo inteiro e o meu vencimento é a minha reforma, aquela que tenho atualmente e, portanto, a autarquia não dispenderá comigo um cêntimo sequer, isto para contrapor ao atual despesismo da Câmara Municipal de Boticas, que até janeiro, tanto quando sei, teve quatro variadores a tempo inteiro e o presidente da Câmara, ou seja, no total, cinco pessoas em regime de remuneração exclusiva, o que é, para o Conselho de Boticas, demasiado dispendioso e que é incomportável com as nossas possibilidades. Portanto, a única coisa que posso dizer é uma total solidariedade para com as propostas que a Ana Luísa apresentou e que são já do conhecimento de toda a gente. Também, Rui Santos, candidato à Câmara Municipal de Vila Real e deputado com assento na Assembleia da República, esteve em Boticas para apoiar a Ana Luísa nesta candidatura. A Ana Luísa Monteiro é uma mulher de coragem. Os votos não se pedem, merecem-se. A confiança conquista-se. Estou certo que no próximo dia 29, a Ana Luísa Monteiro terá a confiança da maioria de agentes de Boticas e será, com certeza, uma grande surpresa o resultado eleitoral dessa noite e faremos história em Boticas. O mandatário da campanha frisa que a desigualdade entre as pessoas levou o Conselho à quase desertificação. A consequência disto é um Conselho completamente desertificado, quase sem gente, com as aldeias completamente desertas, de tal maneira que se vê em um dia de semana e a vila não tem ninguém. Portanto, esta é a consequência e é contra isto que é preciso combater. Como? Bem, com medidas mais ligadas e orientadas para investimento produtivo, por apoio e incentivo à fixação de pessoas, à fixação de empresas e menos, mas muito menos, em investimentos de cimento que, na verdade, não passam de elefantes brancos, que é aquilo que tem acontecido. Lembro-me de duas ou três infraestruturas que há aqui em Boticas que foram feitas e que estão completamente às moscas o ano todo e cujos investimentos poderiam ser canalizados de forma muito própria e adequada para a criação de empresas, para o apoio a empresários locais, porque aqui em Boticas há gente com ideias muito corretas, porque eles, quando saem daqui, se ingram e são pessoas com capacidades extraordinárias. Porquê é que não se ingram aqui? É porque alguma coisa aqui se passa que está mal e que tem que mudar. Pois bem, essa é a ideia fundamental e de força pela qual nós estamos cá e esperamos que, nestas eleições, alguma coisa de positiva mude. Também Fernando Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, marcou presença apoiando esta candidatura. Estivemos aqui na apresentação dos candidatos do Partido Socialista às eleições autárquicas no Conselho de Boticas e tive muita satisfação em ver aqui uma candidatura do Partido Socialista muito forte. Uma candidatura às Juntas de Freguesia, uma candidatura à Assembleia Municipal e uma candidatura à Presidência da Câmara de Boticas. Uma candidatura liderada por uma mulher, liderada por uma pessoa que tem dado muito a Boticas, pela Ana Luísa Monteiro, que é uma professora com uma experiência na gestão da escola e com ótimas relações sociais na comunidade, mas que tem dado ao longo dos anos uma participação cívica e cultural à sua terra, digna de registro. E o número de pessoas que conseguiu integrar nas suas listas, e aquelas que estão em listas independentes apoiadas também pelo Partido Socialista, provam que há aqui uma tendência muito grande de congregação, de um espírito novo, de uma capacidade de alternância que está aqui patente nesta candidatura. Por isso deixei aqui os parabéns pelo trabalho que a Ana Luísa fez ao longo destes últimos tempos para unir as pessoas, para criar aqui uma ideia de alternativa na liderança do município de Boticas e estou esperançado que haja um bom resultado, porque a Ana Luísa é uma pessoa competente, é uma pessoa que tem ideias bem cimentadas, que tem muita experiência e que pode dar um contributo muito decisivo para aumentar o bem-estar das pessoas no mundo rural e em Boticas, para criar em Boticas um novo elan que seja capaz de promover o dinamismo econômico, a atividade económica, a atividade turística e cultural, mas sobretudo contribuir muito para a fixação das pessoas e para a criação de emprego. Ana Luísa Monteiro esclarece que os 37 anos de governo da oposição devem agora dar lugar a novas ideias e novos projetos que esta candidatura propõe. Temos o mesmo partido nesta Câmara Municipal há 37 anos e julgo que eles em 37 anos tiveram mais que oportunidade para mostrar aquilo que queriam fazer. É verdade que o Conselho desenvolveu e está bonito e etc, não digo o contrário, não é? Mas muitas das medidas não foram as mais adequadas para o nosso Conselho porque não conseguiram fixar as pessoas, não conseguiram guardá-las, não conseguiram com que voltassem às suas origens e por isso nós não nos podemos permitir de perder mais pessoas. Julgo que neste momento devemos sim preocupar com as pessoas, devemos fazê-las ver que este Conselho tem muitas oportunidades, muitas oportunidades a nível de turismo, a nível da agricultura. Eu não preciso de estar aqui a dizer grande coisa e a dar grandes motivos para votarem a mim porque é assim, basta olharem à volta e ver se estão realmente contentes com aquilo que têm, se realmente têm as oportunidades que eles gostariam de ter e por isso se acharem que não têm, então julgo que devem agora deixar que os outros mostrem aquilo que têm para fazer porque nós temos um projeto muito concreto para boticas, sabemos muito bem aquilo que nós queremos para boticas, aquilo que nós queremos desenvolver e por isso se nos derem a oportunidade nós iremos pôr isso em prática.